Vou soltar o bruxão na cozinha, vou fazer um bolo doido aqui que me veio mais ou menos só eu mesmo pra não tá pra picar a maçã e picar gengibre ainda o bruxão do palhaço o gengibre eu gosto dele bem moidinho ele é fibrento, senão eu fiquei enfiando no bolo do dente a batidinha é o segredo e agora, tchan pra prender essa mistura caramelizada juntando a semente de giraçã com a maçã com a maçã do bolo espia a lindeza que tem esse bolo aqui olha aquela camadinha de coco que eu pus aqui no fundo olha isso aqui gostoso, tá molhadinho o fundo ainda eu sei que é ruim eu sei agora não tem o que fazer vamos bom dia, bom dia manjocada vamos soltar o bruxão na cozinha vou fazer um bolo doido aqui que me veio mais ou menos e vou compartilhar com vocês mas antes, turma, é isso aqui 89% de umidade do ar 18,3 graus e olha que dia em aquento tá um neblinão veio uma chuvinha gostosa ontem no final da tarde que olha, deu pra dar uma moiadinha boa no chão bom pra moiar o canteiro que eu tô refazendo tudo mas enfim, vamos aqui pra cozinha que o trem aqui vai funcionar de cá hoje já ajeitei os trem aqui pra nós vou fazer um bolo, turma, eu tô com maçã aqui meu pai tinha comprado demais também lá eu peguei e trouxe um pouco pra mim também que ele me deu e me veio um trem e um bolo com maçã deixa eu contar mais ou menos o que já me veio aqui aqui já untei a forma com fubá passei aquele óleozinho com fubá o papel já foi pra dentro com a lenha vai rolar sabonete aqui eu separei o fubá, o açúcar já larguei o tripé aqui deixa eu afastar esse zoom aí, já deixei o tripé aqui e aqui, turma, liquidificador as maçãs, eu vou usar esse aqui tudo e aqui eu já separei umas bananas que a banana eu vou usar pra dar liga na massa mas enfim, turma, o que eu vou aprontar aqui agora? eu vou picar essa maçã de uma vez do jeito que eu vou fazer pra usar ali e aí eu volto aqui pra montar esse bolo tudo junto porque, turma, quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto de cozinhar com receita porque eu não sei mesmo eu pego e sorto o bruxão no trem aqui e vai fluindo as coisas eu vou usar maçã nesse bolo o que mais que eu vou fazer? o jeito que vai ficar montado? não sei eu já pensei em botar maçã no fundo botar maçã por cima não sei o que eu vou aprontar aqui não ai, turma, mas é desse jeito mesmo vai dar certo enfim já que eu volto aqui então vou picar essa maçã aqui e aí volto pra não fazer o trem então só eu mesmo pra não tá pra picar maçã e picar gengibre ainda oh, bruxão, vim palhaço enfim, turma resolvi usar um tai de gengibre também uma bitela de um taião já piquei ele também aqui deixa eu mostrar um trem pra vocês, turma que é o jeito meu de pensar na cozinha o gengibre eu vou tentar dar um foco melhor aqui peraí foca lá, trem tá vendo que a fibra dele é nesse sentido tá vindo pra cá então se eu olhar aqui você vê a fibra as linhas, ó fazendo esse sentido por isso que eu fiz os cortezinhos dele aqui, ó no sentido contrário pra deixar as fibras em menor pedaço e vai ajudar o liquidificador triturar esse trem essa maçã aqui eu vou bater junto no liquidificador e essa aqui, né eu vou enchei, tá fazer uma doideira no bolo que vai nessa forminha porque ele eu desenformo mas enfim, turma o que que eu vou aprontar aqui agora? começar o preparo e aí, né vamos aqui pro tripé, ó cadê? encaixi, encaixi encaixou dá uma baixadinha baixou primeira coisa, turma água vou colocar aqui mais ou menos um litro e meio de água já pega o copinho vamos usar um copinho americano com açúcar e o que que você vai ver aqui nesse canal? da rotina do meu crossfit rural até eu fazendo mingau eu a Sol e o Tupan vamos compartilhando o nosso possível carai, o Tupan me deu na perna amanhã bom, turma então ajuda a gente poder compartilhar o nosso possível amanhã se inscreve no canal aí dá aquele like e compartilha com geral chama mais gente para vir para essa partilha com a gente bora continuar esse vídeo vamos lá pegando açúcar chegou um litro e meio de água açúcar para os dois bolos turma eu vou usar mais ou menos um copo e meio um copo e mais meio porque um copo e meio geralmente eu uso dois copos para os dois bolos como vai ter bastante maçã e banana que já é mais docinha vai ser um copo e meio eu não gosto dos treinos muito doces então para mim que acho que é o tanto certo para chegar no doce que eu quero coração não mandando turma deixa eu ir aqui mesmo e agora quer mais mesmo? vou jogar o gengibre aqui para dentro a maçã eu vou entrar mais no finalzinho porque eu quero ela num pedacinho o gengibre eu gosto dele bem moidinho ele é fibrento senão fica enfiando no pão do dente e é verdade mesmo a banana esqueci de descascar tem cinco bananas aqui vou jogar aqui para ajudar a dar liga nessa massa foi cinco bananas aqui dentro já pega o restinho de fubá que está aqui dentro da forma despeja no liquidificador foi uma coisa principal que eu esqueci ligar o forno para pré-aquecer ligar não acender não é elétrico é quer mais mesmo? bom água gengibre açúcar banana o restinho do do fubá que estava untando ah tur maçã vou jogar uma pitada de canela aqui dentro desse bolo também ainda vai estar a canelinha por cima aqui também que me veio na cabeça mas enfim por enquanto isso aqui turma eu vou dar uma triturada nisso aqui agora e vou começar adicionar fubá aqui dentro fubá está aqui para começar a dar a liga na massa na hora que chegar na textura que eu vou entrar com a maçã eu mostro para vocês a maçã tem bastante água então quando eu entrar com a maçã ela vai deixar mais líquido vou adicionar um bocadinho de fubá para dar o tchan a liga da massa que eu estou querendo então bora máquina nesse trem chegou numa textura que já está mais difícil de bater ó agora eu vou entrar com a maçã fubá e vou adicionar fubá logo depois viento turma tá num ponto bem piscoso que agora é a hora de entrar com fermento que eu uso Olha aí pra vocês verem como é que está Esse aqui Fica até morrendo Agora, turma, eu vou dar uma pitada De bicarbonato aqui em cima E depois um esguicho de vinagre Põe pra bater primeiro e dois esguichos de vinagre Deixa eu tentar aproximar o tripé aqui Nossa senhora, será que eu consigo subir ele mal um bocadinho? Deixa eu ver Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Vai, vai, vai Foi Aí, turma, vai dar pra vocês verem mais ou menos A quantidade de bicarbonato E a batida Porque eu coloco pra bater E já entro com o vinagre Enxugar a colherinha Vou pegar a bicarbonato Vou pegar o vinagre Vinagrete Bicarbonato Turma, pra esse bolo eu vou usar isso aqui Pontinha de uma colher De sopa Coloco bem no miolinho A batidinha é o segredo Agora, turma, eu vou começar A bater ele E dar um esguicho de vinagre no meio Pronto Tá no jeito Tá no jeito Foi, turma Despejar esse trem na forma E nós vamos começar a inventar as gambiá Porque eu tô botando vinagre dentro da pia Ai, loucura Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, turma Agora eu vou vir pra cá, ó Que nós vamos fazer Alguma coisa Aqui Olha Jesus Eu tô pensando, turma Aqui, ó Nós vamos colocar Vou tirar esse aqui Vai ficar em cima No fundo da forma Vamos ver o que vai dar Olha lá Agora eu vou fazer outra gambiarra aqui Vou polvilhar um pouco de coco ralado No fundo E Um pouquinho de gingiva Assim ficou o fundo Da forma de bolo Aí Olha que lindeza Agora eu vou despejar a massa Em cima desse trem Tentando manter As maçãs no lugar dela E Tem mais coisa pra não fazer por cima Então Vamos despejar a massa aí Hi, hi E Lindeza, hein Agora isso aqui vai pra outra forma Deixa que escorrer um bocadinho Peraí que vai escorrer aqui Turma Turma, quando o trem escorrer Eu adiantei um tanto de coisa Já separei a maçãzinha Já comecei a lavar o liquidificador Já limpei a base E aqui, ó O que que eu resolvi fazer um trem aqui pra nós Cadê, cadê? Vou dar um zoom ali Eu botei Um Opa Baixa um pouquinho Aqui Coloquei uma colher de açúcar Aqui E agora Eu vou colocar Pitadinha de canela Misturada no meio Pitadinha boa Hi, hi, hi Vocês vão entender Que eu vou aprontar aí E, ó Mistura bem estreia Bem misturadinho Olha que lindeza Vamos apertar pra cá agora Vira, 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 vira Aqui Voltemos Vou deixar com foco Lá no bolo mesmo Turma Vou espalhar essa maçã Aqui por cima De um jeito que fique bonitinho Semente de girassol E agora Tchandu-barangandã Essa mistura de canela E E açúcar Ó Assim, ó Deixa eu ver onde é Colocar aqui Essa maçã Que sobrou aqui Eu vou rolar vinhozima também O açúcar é mais grossinho Ó Vou dividir um bocadinho Pra deixar aqui Pra dar aquela caramelizades Hi, hi Turma Acho que é isso E vai pro forno esse trem Deixa eu pegar o celular na mão Olha Que lindeza Espia isso aqui Deixa eu Tô fazendo sombra no trem Olha isso aqui, turma Ei, lasqueira A ideia desse açúcar Com a canelinha por cima aqui É açúcar Dá aquela caramelizada Juntando a semente de girassol Com a maçã Com a massa do bolo Enfim, turma Agora é forno nesse trem Aqui eu joguei o restinho da maçã Esse bolo aqui, turma É pra comer depois Esse aqui é pra comer com os olhos E primeiro junto agora Olha Tá bonito Enfim, turma Xuxar esse trem no forno agora E já que eu volto aqui Com o resultado Nós tirando nesse trem do forno Eu conto também Quanto tempo ficou Mas vai dar uns 40 minutinhos Vou deixar no forno alto mesmo Dessa vez Então Já volta aqui Turma Exatamente 40 minutos Depois De fogo alto No fornal mesmo O bolo tá pronto Já tô preparando aqui também Porque tá rolando um vídeo Meio que dentro do outro vídeo Mas esse aqui vai ficar no vídeo Depois desse Já tô aqui no preparativo Que eu vou fazer sabonete Hoje também Então já lavei o liquidificador Guardei lá O copo tá secando aqui No calor do forno Eu acabei de desligar o forno Turma Cúrcuma Malva Babosa Trem de sabonete Isso que vai rolar no sabonete Mas enfim Agora aqui é bolo Olha esse aqui, turma Olha aquilo ali Eita Olha lá Deixa eu colocar vocês aqui no tripé Deixa eu ver aqui Aqui De cá Aê Faça o zoom Deixa eu tirar esse bolo do forno Pra nós poder desenformar Olha a cor que ele ficou Por causa de ter polvilhado A canela e o açúcar Ficou muito bonito esse bolo E esse aqui é o que tá cururido Enfeitado Olha isso aqui, turma Deixa eu segurar ele por baixo Pra vocês verem melhor Nossa senhora Que beleza Olha aqui Espia Espia a lindeza Que tem esse bolo aqui Ah, turma Tá lascado Enfim Eu vou esperar uns 5 minutinhos Pra ele dar uma esfriadinha Que aí ele desgruda melhor da forma E aí a gente vem aqui Pra nós virar ele no pratinho Turma Vamos virar esse bolo Porque olha O cheiro dele tá delicioso E eu quero provar estranho Deixa eu afastar o zoom Aê Pessoal, seguinte Por que eu peguei a tábua E não um prato Come esse bolo Agora já tá mais tranquilo Tá bem morninho Como esse bolo eu usei aquela maçã Aqui no fundo Mais fácil dele ter grudado Então eu vou virar na tábua Caso ele não descer Aí eu vou fazer o esquema da pancada Vamos ver como é que vai Desceu Não vai precisar A pancada, turma Aí eu pego a tábua E faço assim Solta ela tudo junto De uma vez Mas já desceu Olha que lindeza Não ficou maçã Nem nada grudado no fundo E olha aqui, turma Oh Lasqueira Olha aquela camadinha de coco Que eu pus aqui no fundo Olha isso aqui Oh Gostoso Ele tá molhadinho O fundo ainda Nossa senhora Deixa eu pegar o pratinho E vamos virar o bolo Na posição certa agora Esqueci de pegar o pratinho Deixa eu passar o pão de prato nele Tá com as gotinhas de água Aí Agora nós vamos virar o bolo Na posição certa Posição certa Posição errada Não tem posição certa Pro bolo não Nossa Olha isso aqui Ele deu uma aberturinha Aqui no vãozinho Mas tá Hum É espetáculo E agora eu vou provar Esse cheiro Não tem como não provar Não Tirar uma taia aqui Da maçã Pera aí Pera aí Cadê Deixa eu ver O que eu vou primeiro aqui Vamos aqui Olha isso aqui Espia Aí dá falta Que trem Pera aí Deixa eu dar um zoomzinho Segurar esse trem Na mão direita Ah só um cheirinho Que tá subindo Olha isso aqui Olha Olha Espia isso Olha Isso aqui Ah Lasqueira Pera aí Pera aí Que eu vou ter que fazer um negócio aqui Hum Aí Foi Vou deixar esse aqui Assim Só pra não mostrar Hum Deixa eu fazer a capa De vídeo Aí Fiz a foto De capa do vídeo Pra ficar bonito Com o pedaço inteiro Agora é a parte que eu sei Que vocês odeiam Eu sei que é ruim Eu sei Mas não tem o que fazer Vamos Hum 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 Essa partezinha de cima Da maçã Não Isso aqui Não O miolo tá cremoso Tá realmente um creme Isso Foca aqui também Tá um creme isso aqui Turma Olha isso aqui Dá um zumzão lá Olha que creme Olha isso Que espetáculo Olha isso aqui Turma Ah Você tá maluco Olha turma Eu sei que é sacanagem Não é Eu dou vontade de me instigar mais E o seguinte Eu acho que essa era a partilha de hoje Sortando o bruxão Fazendo esse bolo E aí pessoal Que esquema Que tá fazendo sentido Que eu tô fazendo aqui Aí você curte Comenta Compartilha Chama mais gente Pra nós cozinhar Soltando o bruxão Esse fundinho também Ai Tá uma gostosura Esse bolo Perdão Mas Olha de verdade Aconselho Faça aí Porque olha Ficou uma gostosura Passar um cafezinho agora Hum Eu vou tomar meu café da manhã Que eu não tomei café da manhã ainda não E aí vou fazer sabonete Vou comer e vou fazer sabonete Mas enfim turma Tá fazendo sentido Tudo que nós estamos fazendo aqui mesmo Tudo que eu tô compartilhando Tô de coração reganhado Ajuda nós também mesmo Nós é ali Eu mais aquelas gostosuras Pegou o zoom Bem na hora que eu tô Tô postejando E aí turma Curte, comento Compartilha mesmo Chama mais gente Pra vir pro canal Se tiver sugestão de tema Manda aí no comentário Se for algo que eu puder agregar Eu volto aqui E vou compartilhar Porque agora Eu vou mastigar Eu tô com fome Então turma Beijão Não esquece não Se tá fazendo sentido Aí faz esses treinos tudo aí Agora fui de boa Comer Pá 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 Obrigado.